De volta com os talentos aqui pela TV, Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, olha, vou chamar ele, que acaba de chegar do Rio de Janeiro, esteve com duas feras da música popular, Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Olha aí, gente, levanta do sofá e vem dançar com Anderson Rodrigues e sua banda maravilhosa. Vamos lá, Anderson. Vamos embora, meu Piauí, vamos pra cima. Puxa minha banda. E logo hoje que eu saí com minha namorada pra fazer uma fé com ela na balada, ela resolveu também sair de casa, toda produzida, mas só pra galáxia. E tá tirando onda, rebolando na minha frente, e sai a pintinha, sai a pintinha inescente, ela só faz isso pra me provocar, sabe que eu fico doido. Passa e bora! Vou esperar minha mulher queira no banheiro, aqui eu ganho cinco minutinhos de santeira, é rapidinho, ela não vai desconfiar. Eu tinha que ter ido com a balada com você, aí não dá pra outra e a rola não tinha jeito, é rapidinho, ela não vai cantar comigo, bora, vem! Ai, mas eu não tô valendo nada, diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Ai, meu Deus do céu, eu não tô valendo nada. Diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Ai, meu Deus do céu, eu não tô valendo nada, diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Bora fazer a senhora! Ai, mas eu não tô valendo nada, diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Ai, meu Deus do céu, eu não tô valendo nada, diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Ai, meu Deus do céu, eu não tô valendo nada, diz, a minha cara é fraca nossa, se você acaba me matando, e você não faz medo que eu tô me vacinando. Não faz medo que eu vacinando nada, como é que foi, como é o negócio aí, você teve com Alceu Valença, nada mais, nada menos, e Geraldo Azevedo. Foi, eu tive uma oportunidade pro Rio de Janeiro, através de um médico, que é o Torrino, e ele me levou pro Rio pra conhecer Alceu e o Geraldo Azevedo. É, as janelas se abriram lá, é maravilhoso, adorei. Como é que foi, você chegou a cantar com eles, como foi? Então, eu cheguei a cantar nos bastidores, no Atei, na casa do Geraldo, né? Ai, que pariu. Cheguei pro show, me levaram pro show, a gente trocou ideias musicais, com o Cisê Américo, produtor da Elba Ramalho, do Dominguinhos também, apartamento dele, que teve uma conversa muito boa, e provavelmente a gente tá voltando em julho, agosto, pra gravar alguma coisa lá. Oi, que legal, você trouxe fotos, né? Vamos colocar as fotos aí pra gente conferir, tá? Olha aí. Isso é no apartamento do Alceu, tá no Leblon. Isso é a Lúcia, a sanfoneira do Alceu Valença. Ah, legal. Isso é no show. Isso é na casa do Geraldo Azevedo. Show de bola, Geraldinho, gente boa pra caramba. Você que tá ansioso pra caramba pra chegar pra Terezinha no show dia 7, né? Você que tá ansioso, não vê a hora de chegar. Ah, eles vêm pra cá no show do Dia dos Namorados? É, eles vêm tocar Alceu e Geraldo no dia 7 de junho. Ai, que bacana, Anderson. Aí você volta também. Volta. Aí vocês tão programando pra voltar. A gente tá agilizando pra gravar alguma coisa do Alceu e do Geraldo lá. Que legal, cara. Foi muito bacana. Ó, agora eu tenho um recadinho, não tenho? Daqui a pouco eu quero mais música, tá bom? Mas antes eu tenho um recadinho, fica aí que daqui a pouco...